Eu vou falar com a Kelly ao vivo, Kelly. Não, foi essa matéria mesmo que eu falei aí, que foi lá no Jardim Paraíso. Agora eu vou falar com a Kelly, que lá foi uma ameaça de... Como é que a gente chama isso? Sim, mas como é que a gente chama isso? Quando o filho vai matar o pai é... Fraticídio, não é... Bom, seja lá o que for, o cara tentar matar o pai é uma loucura, né, Kelly? Como é que a gente chama quando o filho vai matar o pai? Como é que é, Kelly? Olha, eu não sei se eu me falho aqui agora a memória, viu, Nilson, se no Código Penal existe como feminicídio, né, quando a vítima são mulheres aí por causa de um relacionamento que terminou e elas acabam sendo vítimas de uma agressão tão brutal, né, que chega até a morrer. Então eu não sei se existe um nome específico para quando o filho tenta matar o pai. Mas o fato é que foi uma tentativa de homicídio, sim, ou simplesmente uma ameaça de morte, porque não se tem informações precisas se esse filho tentou exatamente matar o pai ali. Até porque ele não estava ferido. A situação, inclusive, deve ter ficado muito feia, porque esse pai, ele acabou procurando a delegacia da polícia para fazer uma queixa. E quando ele foi contar a história ali, isso aconteceu em Canoinhas, aqui no Planalto Norte, ele acabou dizendo que ele estava sofrendo ameaças de morte. E quem estava cometendo essas ameaças era o filho dele. Então, diante da situação, a polícia militar acompanhou esse pai até a casa do filho e chegando lá, eles fizeram toda uma varredura, esse filho estava dentro de casa, ele ficou quieto, não se manifestou, não falou nada, mas a polícia fez ali uma busca dentro desse imóvel e acabou encontrando a espingarda que teria sido usada nessa ameaça de morte, que, na verdade, era uma arma de espingarda de pressão e ela foi alterada, passou a ser de calibre .22. Então, a polícia encontrou, ela estava no medícola, nos fundos da casa, e, além disso, eles também encontraram dois cigarros de maconha. Um estava no quarto desse filho e também um outro cigarro dentro do carro em que ele utiliza. E aí, diante do recolhimento desses materiais, a polícia o chamou, levou ele para a delegacia, o pai acompanhou. Agora, é uma situação com certeza bárbara, né, Nilson? Volto com você aí no estúdio.